Ora, estamos perto de Pincães. Perto de Pincães encontramos um parque campismo, o Jerez Green Camping. Um parque este que entrámos em contato com o Sr. Armando e que nos pôs completamente à vontade. Então temos a estrada que vem de Pincães para baixo e encontramos aqui à nossa esquerda o Jerez Green Camping. E é o parque Alta Montanha, Green Park, como está nas etiquetas. Temos ali a entrada. Aqui logo junto à entrada temos os dois lugares para autocaravanas. Um onde está a minha estrelinha, o outro aqui junto a esta caravana que poderá ser ocupada por autocaravana. A recepção fica ali para baixo. Temos ali um bangalô. Temos aqui um dos balneários, visto que este parque campismo tem vários. Depois o parque campismo está dividido em secções para tendas, para campismo e com um respeito bastante agradável. A recepção, aqui em baixo. Aqui junto ao balneário temos o acesso à água para abastecimento. E temos aqui a descarga para a nossa sanita aqui. Ora, mesmo junto ao parque campismo, acompanhados pela mascote do parque campismo, a própria cadela vem-nos mostrar o caminho para a praia, aqui a cerca de 500 ou 600 metros do parque campismo. É um caminho alcatruado. Depois entramos aqui na terra abatida e já se consegue ver a água ali em baixo. Mas eu já vos mostro melhor. Ora, esta é o chegar a uma das muitas paisagens que nós vamos vendo quando viajamos pelas estradas a circundar o Jarejo. E esta é a nossa praia aqui no meio deste maravilhoso parque natural. Ora, para quem gosta disto, chegamos à ilha, o paraíso. Se é que assim se poderá dizer, mas apreciem esta beleza natural. E então temos esta maravilhosa praia que nos faz lembrar uma ilha das Caribas, bem lá no meio do mundo. Até a minha cadela decidiu vir refrescar-se às águas dos Jarejos. Isto é um espetáculo. Esta é a nossa guia. E esta é a nossa mascote. O problema de quando se desce, 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 é que depois do regresso é subir, subir, subir. Mas mais uma visita muito agradável junto ao Green Camping. Jarejas Green Camping. Denotar-se o excelente atendimento à amizade e o tratamento como se de família fôssemos por parte do Sr. Armando e da sua esposa, a Sra. Lourdes. E que, inclusive, nos levou a uma apanha de cereja branca, que é uma raridade de se ver e de se provar nas nossas viagens. O nosso muito obrigado ao Green Park.